A concorrência que nos desculpa Mas que a lapada é forte O DJ fora de sério chegou DJ André Luiz O top DJ do Brasil É muito demais, Júnior Tá olhando Pode olhar Aqui é a lapada de qualidade DJ André Luiz O que você sempre gosta O que é isso, meu filho? Calma!